Oi gente, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje eu vou passar um produto que eu compro, eu não, a mãe comprou, né, pra caca de queratina, pra passar no cabelo dela, porque tá precisando, tá muito danificado e tal. Oi meu amor! E aí eu espero que vocês gostem desse tipo de vídeo, né, com essas dicas de produtos legais, bons, pro cabelo. E eu vou mostrar pra vocês um pouquinho, mais ou menos, como é que ficou tudo, porque a gente gravou um pouquinho na correria, por causa das meninas, aquelas coisas todas. Espero que vocês gostem, se inscreve aqui no canal se você não for inscrito, deixa teu like e compartilha com teus amigos e tuas amigas, tá bom? Então vamos embora pra ver, sem mais enrolações, se fiquem aí com o passo a passo, também deixa a pia no cabelo dela. E eu só hoje, hoje que eu tô gravando a introdução do vídeo e gravando o final do vídeo, porque ontem é uma loucura, mas é isso mesmo. Beijo pra vocês e fiquem com o vídeo. E aí Tchau, tchau. 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 Tchau.